Fala galera, voltei agora com informações oficiais e definitivas da segunda etapa da Copa Sava de Vork. Estou aqui no local da concentração e da largada, largada a partir das 7 horas da manhã, concentração 6 horas da manhã, então você tem que estar aqui antes para colocar o seu chip e tudo mais na sua bicicleta. Então Chácara e Estrapassom aqui, você come as melhores hortaliças de Curitiba e região, estou aqui com a galera, no exato ponto da largada e da chegada desta etapa. Nós havíamos feito um reconhecimento, mas ainda estava pendente da autorização do município O Sentido. Então agora nós conseguimos a rodovia, não é rodovia, as vias bloqueadas. Militar e da Guarda Municipal apoiando o nosso evento com bloqueio total das vias, exceto para moradores. Então aqui larga nesse sentido para lá. E aí nós vamos fazer uma volta anti-horária, o trajeto estará aqui abaixo no Strava. Então distância 7 km e 150 metros, a mesma coisa, o trajeto ficou mais leve, mais rápido do que da versão passada. Então vou deixar com vocês as imagens para vocês verem um pouquinho do nosso trajeto, apesar que vocês já conheciam. Mas agora nós não temos a subida de 10, 11% ao final, mas nós teremos uma subida um pouquinho mais longa, mas que no trajeto total ficou mais rápido a volta para vocês. Então clica aqui também no link, faça sua inscrição, finaliza estas semanas as inscrições. Então venha fazer parte da segunda etapa Copa Sava de Vorak. Não esquece de curtir o nosso canal e tudo mais. Largada da prova, sentido anti-horário do circuito que nós fizemos. Bora! 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 Eu fui no primeiro dia lá, mas eu não voltei mais. Eu estou aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. You hear that? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.